De repente a rotina de uma cidade típica do interior muda por causa da intervenção de grandes empreendimentos. E aí, o que pode acontecer? Normalmente a população desse local percebe que é necessário se adequar a uma nova realidade. E esse foi o objetivo de um projeto implantado pela Fundação Getúlio Vargas em Juruti para os moradores do município. O trabalho denominado Indicadores de Desenvolvimento será concluído agora em novembro. Vamos saber mais sobre o projeto com a coordenadora do Programa de Desenvolvimento da Fundação Getúlio Vargas Local, Cecília Ferraz. Bom dia. Bom dia, Daniela. Bom, muda tudo, né? Cidades como Juruti que receberam nos últimos anos grandes investimentos, a população nem sempre está preparada para uma mudança tão brusca como essa, né? Com certeza. Nós, na Fundação Getúlio Vargas, que temos esse programa específico de desenvolvimento local, temos acompanhado não só o caso de Juruti, como o caso de outros municípios que recebem grandes empreendimentos. Então, não é só Juruti que não estava preparado. Nós temos percebido que outros tantos municípios também não estão preparados, como é o caso agora, recente, de Altamira, com a instalação de Belo Monte. Então, nosso interesse como pesquisadores, além de desenvolver uma ferramenta de uso público para Juruti, para que a população possa monitorar o desenvolvimento da cidade e, principalmente, poder participar dos rumos que quer para o seu futuro. Mas o nosso interesse também é poder ajudar políticas públicas para outros municípios que vão receber esses empreendimentos. Daniela, o que a gente percebe com os dados dos indicadores de Juruti, que nós já estamos na segunda edição, é que esses dados, se nós tirarmos o nome de Juruti e os valores específicos, os gráficos, eles podem ser encaixados em outras realidades, como Porto Velho, que está recebendo o Complexo do Madeira, daqui a pouco Altamira, que está recebendo o Belo Monte. Então, uma discussão que nós, da Fundação Getúlio Vargas, pretendemos trazer com essa ferramenta, como é que os municípios podem ser preparados, como é que a população pode aproveitar melhor a oportunidade da instalação desses grandes empreendimentos. Um dos indicadores que nós vimos em relação a finanças públicas, economia local, tem um boom. Quer dizer, o município passa a arrecadar muitos recursos com ISS no período da implantação e depois, quando termina a implantação, isso diminui drasticamente. Como é que o município pode se preparar melhor para essa oportunidade e sofrer menos os impactos que acontecem também. Então, é um pouco desse o nosso estudo. Os impactos são inevitáveis, como você falou, e apesar de haver essa arrecadação bem maior do que antes, assim que os empreendimentos são instalados, muitas vezes a população acaba não usufruindo disso. E aí que é uma das principais questões aí que coloca em xeque realmente esses investimentos. Exatamente. E uma das coisas que a gente pretende, quer dizer, não só com a discussão em Juruti, que Juruti, o período da implantação acabou, mas tem uma longa estrada pela frente, quer dizer, com o empreendimento na cidade. E que tipo de melhorias, que tipo de futuro essa população quer para o seu município? E o que nós defendemos, quer dizer, com a construção dessa ferramenta, é que nós estamos entregando uma ferramenta que foi construída com as pessoas de Juruti, com a população local. Então, foram as pessoas de Juruti que nos disseram o que era importante monitorar ao longo dos anos. Quando nós estávamos construindo essa ferramenta, esses indicadores, Daniele, alguns pesquisadores do Brasil diziam, puxa, mas é uma quantidade muito grande de indicadores, seria melhor um número reduzido. Mas nós optamos por trazer um número maior de informações, porque a população de Juruti queria acompanhar muitos assuntos. E em todas as áreas, educação, saúde? Educação, saúde, segurança, meio ambiente, economia, vulnerabilidade social, tem uma série de temas, são mais de 170 indicadores para acompanhar o desenvolvimento do município. E um indicador que nós já colhemos nessa segunda edição do livro, é que algumas informações que não estavam disponíveis na primeira edição, 2008, 2009, o município se organizou para preparar e publicar novas informações. Um desses temas é segurança. O município não tinha os dados sistematizados ou as informações registradas. Para essa próxima edição, nós já temos as informações de segurança para serem apresentadas para a população e discutidas com a população. O importante é porque, como você colocou, é uma pesquisa que trabalha diretamente, ouvindo realmente os moradores que vivem lá há bastante tempo, que verificam como era a cidade antes e depois desses investimentos. E de que forma esses indicadores agora vão servir para a população realmente chegar, reivindicar seus direitos e colocar as melhorias que eles acham conveniente? Olha, tem uma série de vias aí que estão sendo utilizadas pelos moradores de Juruti. Desde julho, nós estamos fazendo uma série de oficinas, tanto com as comunidades rurais quanto na área urbana, praticando a leitura e a conversa sobre os indicadores. E os resultados têm sido maravilhosos. Desde organização mesmo comunitária, quer dizer, quando os comunitários pegam as próprias informações, por exemplo, de destino de lixo. Então, que boa parte da população, das comunidades, jogavam o lixo ao invés de enterrar ou dar algum outro destino. E nas conversas, quer dizer, eles mesmos falaram, puxa, isso é uma organização que nós podemos fazer. Então, quer dizer, tem desde organização e encaminhamento comunitário, como também de políticas públicas. E, por exemplo, os indicadores de Juruti passaram a fazer parte do currículo escolar de Juruti. Então, desde o começo desse ano, as escolas começam a trabalhar os indicadores com as crianças, com os alunos, não é só crianças, são jovens e adultos. E essa semana, eu estou chegando de Juruti, depois de fazer algumas reuniões, inclusive com coordenadores pedagógicos de Juruti, e que já nos trouxeram alguns exemplos de discussão desses indicadores. Então, por exemplo, o caso do bodó, que é um peixe, né, o acaribodó, que está diminuindo. E o professor foi discutir os dados, os alunos se interessaram pela diminuição do bodó, o professor resolveu... Estão mais informados, né? Estão mais informados. E aí o professor chamou os pais para contar a história do passado, então tem o resgate da história mesmo de Juruti, como é que era num passado ainda mais antigo. Então, os alunos e a população estão mais informadas e preparadas para essa conversa, porque é uma conversa que Juruti tem que ter. Quais os rumos do desenvolvimento que pretende ter. Ok. Quero agradecer, então, os seus esclarecimentos aqui sobre essa pesquisa que a Fundação faz. Um bom dia para você. Obrigada, bom dia. Obrigada. Obrigada.